O sítio dos seus sonhos acaba de se tornar uma realidade. Você não nasceu para viver uma vida de cansaço, estresse e esgotamento. Você nasceu para desfrutar de uma vida de plenitude, realização e conquistas. Você precisa conhecer o Estância da Lapa, o melhor condomínio de fazendas da história. Focalizado em Pedro Leopoldo, apenas 45 minutos de Belo Horizonte, próximo de tudo o que você precisa para ter uma alta qualidade de vida. Lotes a partir de 20 mil metros quadrados, uma topografia plana, terra de altíssima fertilidade. Clique agora no botão abaixo para você não perder essa oportunidade. Estância da Lapa, o negócio da década. Clique agora no botão abaixo para você não perder essa oportunidade.